Giraçóis, giralçóis, entre nós não há voz em um universo desprezível Giraçóis, giralçóis, flores feitas por Van Gogh, um cotidinho insensível Ser ocioso, oscilante pelo mundo Aprisionado e torturado a cada segundo Toda versão final já está no rascunho E sua cabeça já está um poço sem fundo E as cores, belas cores, e as flores, belas flores Já estão se tornar cinza chumbo Giraçóis, giralçóis, entre nós não há voz em um universo desprezível Giraçóis, giralçóis, flores feitas por Van Gogh, um cotidinho insensível No meu quarto na parede Quatro fotos de nós dois Fazem relembrar o inesquecível O presente que tu fez Um amor que não deu Um amor que não foi meu Um amor que não morreu E menos Giraçóis, giralçóis, entre nós não há voz em um universo desprezível Giraçóis, giralçóis, flores feitas por Van Gogh, um cotidinho insensível Insensível Desprezível As cores, belas cores E as flores, belas flores